É, meus senhores, Mateuzinho, lateral que estava treinando no Corinthians nos últimos dias, vai ter que voltar para o Flamengo. Mais uma do time Test Drive de 2024, aquele que usa e depois tem que devolver se não pagar. Olha, eu não sei mais o que dizer do Corinthians em 2024. Uma nova presidência que assumiu há 21 dias, já está praticamente gastando todos os créditos de credibilidade que ela deveria guardar para o restante do ano, que vai ser difícil para o Corinthians e para o corintiano. Eu estou falando do Augusto Melo e do Rubão, presidente e vice de futebol, sei lá, eu que cargo que tem o Rubão, que inclusive rebaixou o Corinthians em 2007, mas está aí de volta. Sobre o que eles estão fazendo com a imagem do Corinthians. Até tremeu a câmera aqui. Porque é o seguinte, desde que ele assumiu, a gente já pode dizer aqui que ele disse coisas que não se confirmaram ou só se confirmaram depois de uma certa pressão. Vamos lá? Primeira coisa, teria um executivo de futebol no Corinthians. Até agora, nada. Lucas Veríssimo, segundo o Neto, apuração de Neto de Marília Ruiz. Lucas Veríssimo não recebeu um centavo do Corinthians, e aí não é problema do Augusto Melo, é do anterior. O contrato estava na mesa para os dois assinarem, o Lucas não quis assinar, é lógico, porque se não me pagam eu também não assino, está certo. E eles anunciaram um jogador que não estava com o contrato renovado, e ele foi embora, o Corinthians não ganhou um centavo com isso. Rani Eli, que estreou no Paulista, quase não fecha, porque eles anunciaram e pelo jeito não fizeram alguma coisa com o Cuiabá, e o Cuiabá teve que chiar para que a contratação fosse feita. O Garro até agora não estreou, o Félix Torres só estreou depois de uma pressão incrível do Santos Laguna, que não iria liberá-lo. Eu nem vou colocar na conta essa coisa da casa de apostas aí que o Corinthians está anunciando de patrocínio máster e que tem que pagar a multa. Quem tem que pagar a multa é o Corinthians. Se o dinheiro vem da Videbet, da Pixbet, da Minha Mãe Bet, da Minha Tia Bet, não interessa. É o Corinthians que tem que pagar para a Pixbet a relação contratual entre esses dois CNPJs, a patrocinadora nova não tem nada a ver com isso. Eles podem ter um acordo ali verbal de pegar essa grana, uma parte dela, e fazer o pagamento. E acho que foi até isso que o Augusto quis dizer na coletiva. Então essa eu vou tirar da conta. Aliás, é o grande acerto, talvez o único até agora, do Augusto Mello como presidente do Corinthians, é essa patrocinadora. Só que é tanta coisa que ele fala que não acontece, ou só acontece depois, que eu só vou acreditar nesse dinheiro da Videbet na hora que ele realmente tiver um balanço do Corinthians. A gente vê que as coisas no Corinthians estão minimamente consertadas, porque não dá para acreditar no que os caras falam. O Mateuzinho treinou no sábado, treino aberto no Parque São Jorge. E o Corinthians vai ter que passar pela humilhação de devolver um jogador para o Flamengo. Ah, porque não chegaram a uma cor das duas partes. Então como é que bota o cara para treinar se não tem nada escrito, se não tem um pré-contrato, não tem nada? Como é que bota o cara para treinar? Expõe o jogador, expõe a torcida. Sabe quem vai ser taxado de time mentiroso? É você, corintiano. Muitos de vocês aí que até inclusive andam defendendo bastante o cara aí. É a imagem do Corinthians. Vocês acham que não significa nada? Imagem barateia contratos. Faz com que jogadores queiram ir para o Corinthians. Faz com que patrocinadores queiram ir para o Corinthians. Uma imagem negativa de um clube que fala coisas que não acontecem, que anuncia jogador antes dele estar contratado, que devolve jogador para o Flamengo. É a imagem de um time que não honra com o que fala. Que empresa séria vai patrocinar um time desse? Que jogador vai querer jogar num time desse? Você acha que o Corinthians, com toda a sua história, com todo o seu peso, com os milhões de torcedores que vestem essa camisa como se fosse uma segunda pele a camisa do Corinthians, que vivem o dia a dia do clube como malucos, apaixonados que são pelo clube há tantos anos, você acha que eles merecem isso? Ser motivo de chacota na padaria, no boteco, porque o presidente diz uma coisa e acontece outra? Até quando isso? Até quando o Corinthians vai passar vergonha no noticiário do futebol? Ah, porque depois acontece? Porque depois acontece que é uma bagunça, não? Um clube de futebol? Boteco da esquina tem mais organização? Dono de um boteco na esquina não te oferece pinga se ele não tiver? Então, meu, já deu, hein? Para ser bem honesto, já deu a cota dessa direção do Corinthians. Se eles não têm capacidade de administrar futebol, se eles não têm experiência para administrar futebol, contratem um raio de um executivo que saiba lidar com isso. Porque o corintiano não aguenta mais. Sinceramente. Não tem mais condição. Essa é a última de hoje, o Mateuzinho treinar as câmeras no cara e ele ser devolvido, devolvido, sem ter estreado. É de uma das coisas mais ridículas que o Corinthians já passou. E a culpa não é do clube. A culpa é de gente que assumiu um cargo e que, pelo jeito, deve estar um pouco empolgado demais com aquilo que assumiu. Eu espero que eles coloquem a cabeça no lugar, porque é muita notícia ruim para uma semana só. E o corintiano não merece isso. A instituição Esporte Clube Corinthians Paulista não perece isso. O Corinthians vive oficialmente uma crise de credibilidade. E não é porque não tem dinheiro, porque está devendo. Tem um monte de clube grande devendo também. Mas é porque tem um presidente que fala demais. E quem fala demais dá bom dia a cavalo.